Novo som, funk, dança, chama toda a vizinhança Baixa o bumbum, bumbum, o ano inteiro no baile É, é popular, é natural A vibe tá no ponto, vem que vai que ser legal Vem que vai que ser legal Vem que vai que ser legal Quero te convidar, vem somar, vem cá curtir A vida é muito curta, quero me divertir Vamos passar o ano todo, todo no verão Música é cura, salvando seu coração É só você relaxar, só balançar Toque, 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 deixa a gente entrar Vem no pano, pararão, vem pra cá zoar Quero te convidar essa noite pra sair A lua é toda nossa, vem cá se divertir Quero passar o ano todo, todo no verão Música é cura, salvando seu coração É só você relaxar, só balançar Toque, 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 deixa a gente entrar Vem no pano, pararão, vem pra cá zoar Vem aqui com a gente, ó Todo mundo se reúne Ó, ó, opa assim, ó Opa assim, ó Chega aí Vem, vem, vem Um, dois, três, vamo lá Música 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 Agora é com vocês, hein Chega aqui, ó Chega aqui, ó Todo mundo, todo mundo Música Ibrahim vai tocar Música Prepara a dança, tá aqui, ó Quero ver Um, dois, três, vamo lá Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri